Na verdade, esse negócio da música mesmo foi mais aproximar das pessoas, né? Porque eu, na época, a minha figura, a fenótipa, a pessoa, devido a trajetória, o sofrimento de vida e tudo, não inspirava, assim, confiança. Sem um violão na mão. Com violão na mão era no mínimo curioso. Porque esse cara é sinistro, esse negão estranho. Mas que esse violão na mão... Toca mesmo, Neguinho? Toca o negócio aí. Aí, quando tocava o negócio ficava... Gerava curiosidade. Ficava diferente, né? Eu virava uma... Aí o cara olhava pra mim. E a sua voz nova já era bem grave, assim? Com 14 pra 15 anos, ficou assim. Caralho, que foda! As pessoas que eu... Lá na casa dessa minha tia, do meu tio, às vezes eles ligavam pra lá, convidando meu pai pra fazer um trabalho, né? Então ele pegava um recado lá. E às vezes eu atendia, que eu tenho o mesmo nome que ele, Jorge, aí. Eu queria falar com o Jorge, sou eu. E eu também deixava os números de telefone, mas as pessoas eventualmente me ligavam. E aí a pessoa confundia. Minha voz com a voz do meu pai e tal. Achava que tava falando com um homem adulto. Mas você já cantava antes da mudança de voz? Olha, é engraçado essa pergunta aí. Eu comecei a querer cantar e tal, assim, com 10 anos de idade, e eu tinha uma voz muito aguda. Aí dos 11, dos 12, eu não conseguia cantar direito, assim. Eu achava estranho. Minha voz tava feia porque eu tava em mudança. Ficava fanha, né? É, fica estranho. Aí eu dispersei. Com 14, 15 anos, eu... Percebi que eu tinha facilidades e tal, mas eu queria ser instrumentista. Eu gostava muito da música instrumental, do jazz e tal, eu ficava muito comovido com a performance de músico. É... Tinha algum artista que você viu performando que você falou assim, eu quero fazer essa porra aí, mano. Ah, vários, bicho. Ah, vários. Eu saí falando aqui, assim, Pat Mattsin, Emento, Egberto, ah, putz, muita gente, Coltrane. E todos eles instrumentistas. Sim, né? Músicos instrumentistas que, sabe, David Weckl, saí falando os nomes desses. Coisa de músico, entendeu? Assim, de quem... Eu ficava olhando ficha técnica de disco, porque era vinilo. Aí, quando eu começo a tocar em 90, começo a querer tocar violão e tal, aí vem MPB mesmo, fortemente, né? Martinho, Milton, Chico, Gil, e aquela complexidade, aquela beleza de acordes, e a bossa nova, e todo o movimento esperacional que a música brasileira tem, através de Caetano, Betânia, e Gal, e todos os movimentos, e Rita, e toda essa gente, e eu fui criado, assim, ouvindo no rádio, porque eu não tinha som em casa. Então, ela no rádio, e era duro, bicho. Era duro, às vezes, passar na frente de um supermercado, tomar uma música que tu ama pra caramba, Planet Rock, por exemplo, era um negócio que... Baré Pipo, baré Pipo, negócio tocava no rádio, cara, na década de 80. E eu não tinha som em casa, porque o negócio tava tocando, assim, num poste, ou num supermercado, eu tinha que parar, cara. Porque eu não sabia, quando eu ia ouvir de novo. Caralho, você era... Caralho, caralho. Eu tinha que parar, eu tinha que ficar parado, assim, e minha mãe, vamos, moleque, vamos, aí eu... Aí eu andando devagar, aí eu vim na cara, era duro. O som era tudo. Então... Hoje você tem mais coisas e tal, assim, pra fazer, porque não é o som, as pessoas hoje escutam só um, mas o seu fone. Não, o som antigamente, você botava um som, todo mundo ouvia. Todo mundo ouvia. O som unia as pessoas. Muito, pô, as escolas de samba, as discos de escola de samba, eram incríveis, porque todo mundo comprava de escola de samba, aí ficava aquela polirritmia, fonia, de um samba da Beja-Fó, com o outro da Mangueira, com o outro da Império da Tijuca, todo mundo tocando os vinils, assim, no subúrbio, ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a música era muito presente. E depois, a música era um lugar onde referência mesmo, de alcance, de pertencimento, assim, não tinha como não dizer que ela não morava em mim.